Eu tenho o WhatsApp dela, eu contei a minha história pra ela, achando que ela ia fazer um vídeo falando, porque você lembra que quando teve um assunto de estupro, que não sei o que que tem, ela falou que nunca aconteceu isso, que a CCB não tem isso, que era mentira. Aí eu falei, tem sim, irmã, porque aconteceu com a minha filha, aconteceu com a minha filha, ela ficou caladinha, uma hora eu te conto, porque minha filha tá aqui e ela não, não quero que ela escute eu te falando o que aconteceu com ela, porque eles acabaram com a minha vida. Meu esposo morreu, faleceu de desgosto, meu marido era um homem sadio, desde que aconteceu isso, ele adoeceu, deu uma diabetes muito alta, e tacou as vistas, ele ficou cego, faleceu tem 3 anos, ficou fazendo hemodiálise 3 vezes na semana, faleceu de infarto fulminante, e é um assunto muito longo, mas eu... Olá a você, obrigado por estar aqui nesse vídeo, comente aí, deixe seu like, inscreva-se no canal, deu pra entender que defender a instituição, defender a igreja, eles preferem destruir uma família inteira, esconder as coisas erradas, que a própria filha dela sofreu, e quando ela foi contar pra um CCBiano, pessoas que estão nas redes sociais, dizendo que lá dentro tá tendo muito isso, com criança, com jovem, com adolescente, esse tipo de abuso, a CCBiana, que tem canais na internet, falou que na conegação não acontece isso, aí ela jogou na cara dos CCBianos, acontece sim, acontece sim, porque aconteceu com a minha filha, então é isso que nós vemos hoje, irmãos, em trazer esse vídeo, comentar, quanto sofrimento, quanto a dor, gente, é difícil, sabe, quanto mais você vai fazendo vídeo, falando dos casos, das histórias, mais vai aparecendo, gente, mais vão aparecendo casos e casos tenebrosos, de sofrimento, de dor, onde as pessoas preferem defender a instituição, eu coloquei aquele, o vídeo daquele senhor cooperador, que eu não pude colocar o áudio inteiro, que veio tirar a sua vida, eu não pude colocar o áudio inteiro, porque lá ele cita nomes, e o motivo que ele tava fazendo isso, tirando a sua vida, ele cita nomes de pessoas, mas na congregação, nas redes sociais, as pessoas vieram defender a congregação, eles não tiveram coragem de falar assim, meu sentimento à família, que triste, não, eles vieram defender a instituição, olha como você vê o nível do povo, gente, eu vou trazer pra você sobre esse assunto, que é muito pesado, que a gente vê muito, você conhece alguma história, assim, na sua cidade, comente o documentário desse vídeo, porque às vezes as pessoas falam, esses vídeos é mentiroso, esses áudios são mentirosos, ele inventa essas histórias, ah, você tem que ver o outro lado, que lado que você tem que ver, de uma mãe, que viu sua filha sofrendo esse tipo de estru, e você vê o seu próprio marido, pai da menina, sofrer de desgosto, teve um infarto de tanto desgosto, por estar dentro de uma instituição, e ver sua filha sofrendo isso, que lado que você quer que eu investigue? Do lado do cara que fez isso? Sabe, gente, eu fico triste, é que nem uma pessoa da internet que veio se perguntar pra mim, você acha, Júlio, que um dia a CCB, os anciões, vai chamar os críticos, para conversar lá no braço, pra poder ajeitar as coisas, arrumar as coisas? Ali eu peguei no ar, vendo que a pessoa estava na internet, querendo ser relevante, querendo pegar fama, pegar alguns inscritos, porque na mente dele ele achava que os anciãos iam chamar ele, ou pra dar um ministério, ou pra dar um cargo, ou pra ele ser conselheiro, eles não se preocupam, gente, não se preocupam com as pessoas, com o sofrimento, com a dor, com a fome, com o abandono, eles se preocupam com eles, eles se preocupam com o bem-estar deles, gente, de coração eu digo pra você isso, eu sei o que o povo gosta de ouvir, eu poderia estar com mais de 100 mil inscritos, porque eu sei o que o povo da congregação gosta de ouvir, é só você ver aí nesses canais que fazem, defende a congregação e coloca aquelas capas, o fim do mundo, a perseguição na igreja, ó dia 31, agora se preparem, agora vai ver o que vai acontecer, eles colocam aquelas capas bombásticas, e você vai ver lá não tem nada, gente, lembra daquele ditado, dois mil chegará, dois não passará, e a gente vai vivendo assim, as pessoas usam, tá acabando o mundo, bomba, terceira guerra mundial, o terceiro tempo, você vê na internet aí, que tá construído o terceiro tempo, Jesus tá voltando, tem uma, Aline, o nome dela é Aline, Aline Israel, ela é de Israel, ela era uma brasileira, foi criada em Israel, lá ela conta a história, e fala que isso é tudo mentira, desses cristãos, que vivem na internet, falando do fim do mundo, que tão construindo o terceiro tempo, que é mentira, ela falou que não tem nada preparado pra construir o tempo, que tudo que fica falando na internet, ela mesmo falou que é mentira, e ela mostra todo Israel, e eu vou trazer pra você aqui, o irmão da congregação, que congrega lá dentro, e onde que ele chama, os anciões, e ele congrega, ele é da congregação, e ele desafiou, os anciões, porque prometeram uma coisa pra eles, se não fizeram, e ele tá aqui, mostrando pra vocês, e eu vou mostrar, como que tá dentro da congregação, o povo lá dentro, e vocês vão ver, o que tá acontecendo, Maldito do Homem Miserável e Desgraçado, que confia no homem, você entendeu? Eu confiei no meu irmão, e até agora nada, até agora a minha região tá aí, sem ancião, para no ar, não tem ancião, mas eu não vou desistir, de lutar pela minha tribo, pelo meu povo, pelo povo da minha região, tá bom? Precisamos, que vocês tomem vergonha na cara, tá bom? Que não tem ninguém palhaço não, rapaz, vocês falaram, falaram, não fizeram nada, Brasília tá aí do jeito que tá, de mal a pior, muitos lugares, pra vocês tá bem, pra vocês não tem nada disso, é só exagero do Batatinha, ele é exagerado, isso não tá acontecendo não, tá não, irmão, vem aqui na terra, pisa, vocês não congregam nem nessa favela, rapaz, vocês só congregam na igreja, que se fala ser central, vocês não congregam nem na favela, né, tem gente que nem congrega, tem gente que congrega numa igrejinha, tem gente que nunca foi no Nordeste, no interior, no sofrimento, nas casas de madeira, de pau, de barro, pra ver a dor, a fome do povo, mas você vê naquela cidade, onde tem uma casinha de barro, que eu já mostrei aqui, você vê, a construção na central, de 20, 10 milhões, e onde o povo não tem nem o que comer, né, e quem defende a coligação não vai, né, nas favelas, onde tá a dor, e o sofrimento, entendeu, só congregam lá, vocês é tudo da mesma farinha, do mesmo saco, entendeu, vocês são todos falsos, mentirosos, profanos e abatedores da fé, os anciões, os anciões, vocês não tem caráter mesmo, vocês não tem responsabilidade, tá, sabe o que eu tenho pra vocês, parar pra vocês, vocês são muito, sabe o que é, interesseiro, tá bom, interesseiro, porque Brasília, tá, de mal a pior, sim, não é só Brasília, não, tá, outros estados do nosso Brasil, também, é, vários lugares, ok, é preciso fazer o que, manifesto de novo, na porta da igreja, igual fizeram e vocês não resolveram porcaria nenhuma, vocês não resolvem nada, o negócio de vocês, é, vamos processar, vocês não dizem que são crente, que não são homem de Deus, que não estão na frente do povo, pra tanta coisa, e abre a boca pra dizer muitas das vezes que vão processar, naquele que fala mal, desse ou daquele, quem é vocês? Lá em Portugal, a palhaçada que tá lá, em Portugal, irmãos, tá uma coisa muito, é, supostamente, vão fazer uma congregação lá, com quase 30 milhões de reais, de 70, supostamente, que a informação que me chegou, ainda tô checando, a pessoa tá me passando informação, de lá, dos Estados Unidos, e pessoas de Portugal, tão me falando, que vai ser 80% com recurso do dinheiro daqui do Brasil, quase 30 milhões, supostamente, vão gastar lá, o cara, o irmão me mandou até a planta da igreja, com dinheiro do quem? Do povo, vai arrancar daqui do povo, pra mandar pra Portugal, é triste, né irmãos? É triste, mas fazer o que, né irmãos? A Itália, né? Vocês só colocam, no ministério, quem vocês querem, pessoas, da sacola de vocês, certo é isso? Vocês colocam, no ministério, só que eles, da mesma farinha, do mesmo saco, porque vocês, é quem, manda, tá bom? Vocês é quem manda, vocês é quem é o dono, da obra, os regentes, vocês estão sempre certo, e nós, estamos sempre errados, nós, que falamos com vocês, estamos errados, estamos errados, estamos errados, vocês estão certos, né? As ovelhas, sempre erram, os prescritos da igreja, eles estão sempre certos, sabe o que eu tenho, pra falar pra vocês? Aqui, pra vocês, anciões, interesseiro e diálogo, tá bom? Brasília não tem, rapaz, homem de caráter, pra reger esta obra, quem que vocês colocam? Falam pra mim, falam, falam pra mim, quem que vocês colocam? Quem? Quem que vocês colocam? Quem que vocês vão colocar? Vocês não colocam, sabe por quê? que vocês são interesseiros demais, é isso, é o problema de vocês, é o interesse, que vocês acham que todo mundo é trouxa, que todo mundo é bobo, você entendeu? Aí pra vocês tá bom, pra vocês, tá bom? Interesseiro bilionário, vocês são os bilionários da CCB, rapaz, vocês não tem nem pros pobres, nem porque eles dizem ou deixaram de falar, que isso não, até mesmo isso não interessa pra vocês, né? É isso que vocês falam? Vocês querem? Agora vão lá e me processam, processam eu, vão lá me processar, já que vocês são tão dono da verdade, tá bom? Que vocês nunca falaram nada, através de não sei quantos bilhões, que foram desviados da igreja, isso vocês nunca falaram, falaram uma vez pra alguém de cartão corporativo, isso aí é equivocado, patate é equivocado, nada disso acontece, acontece não, isso é mentira minha, é mentira que não tem ninguém vichado pela igreja, tá certo? Ninguém tem que trabalhar de graça mesmo, não, todos tem que trabalhar e temos que receber um salário, nós temos que trabalhar e receber salário, povo e peste é quem vai trabalhar de graça pra vocês, tá bom? É, não é pelo amor à obra, pelo amor à obra, que amor que vocês têm? O povo tem, né? Vocês podem falar de amor, quem é vocês pra falar de amor? Seus caras lisas, quem é vocês, você não tem vergonha na cara, rapaz, e se expor pra falar a verdade, vocês não têm, tem um monte de ancião na hora, a obra que eu sempre falei, são homens de Deus, mas tem outras, cambada, que estão velho de ministério, e vocês estão deixando eles apodrecerem, SDF, CCP, é isso que se dá, o nome mais certo, é isso que vocês acham, é isso que vocês acham, é isso que vocês acham, que nós somos um bobo, besta, a igreja de vocês, pode ficar com ela, engulam, comam ela, seus trouxas, seus palhaços, comem ela, vão aqui, com o ancião da região, comer a igreja, tomar de conta, vão a igreja de vocês, vocês nunca vieram aqui, levantar um tijolo, nunca sofreram pela obra, agora nós há mais de 30 anos, sofrendo pela obra, o que vocês acham, acham o que, que vocês estão achando, vão a merda, vão a merda, vocês todos, rapaz, vão a merda, esses ancião aí, entendeu que são dirigentes, vão a puta que pariu, é, com a casa do caralho, meu Deus do céu, eu não preciso, meu Deus do céu, essa parte eu não tinha visto não, irmão, peço até perdão, porque está no canal dele, se viu, eu não tinha visto esse final não, só viu, a metade irmãos, mas aí a revolta do povo, da congregação, essa é a revolta do povo, que está lá dentro, da congregação, 30 anos trabalhando, você vê um ancião, carregando broco, cimento, areia, filho de ancião, você vê esposa de ancião, limpando a igreja, lavando a igreja, cozinhando, só se for na cidade interiorzinha, lá que o povo é mais humilde, aqui, São Paulo, nem aparece na igreja para limpar, porque eles são melhores, que os outros, irmãos, peço perdão, que essa parte aqui, ele falava esses palavrões, eu não tinha visto, não era a minha intenção, colocar aí, eu não vou apagar esse vídeo, que já está com 15 minutos, 15 minutos e 10, irmãos, é isso que está acontecendo, você pensa que assim, ontem eu recebi um relato do irmão, que ele falou que ele tinha casado, casal da igreja, criado dentro da igreja, desde pequenininho, e aí ele falou que ele estava passando fome, não tinha o que comer, e ele não entendia, porque eles passaram muita fome, muita fome, quando ele era criança, e a piedade nunca foi na casa dele, até um dia ele descobri, que a piedade nunca foi na casa dele, matar a fome dele, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, porque o pai dele, tinha parado da congregação, tinha um pecado, não tinha ido mais para a igreja, e falou que na casa, que tinha um parado, tinha um tópico de ensinamento, que na casa que tem um parado, a piedade não pode ajudar, irmãos, gente, era difícil, sabe, se, ficar fazendo vídeo aqui, você acha que eu fico assim, pensando, meu Deus, será que vale a pena ficar, lutando contra isso, contra essa injustiça, sabe, porque, as pessoas acham, que está aqui por dinheiro, irmão, e está aqui na internet, por dinheiro, eu garanto para você, que eu ganharia muito mais dinheiro, muito mais, eu recebo, de dois em dois meses, aqui, dois em dois meses, eu pego 500 reais, de dois em dois meses, pego 500 reais, do YouTube, e quanto tempo eu gasto aqui por dia, fazendo vídeo, e se fosse por dinheiro, irmão, no meu trabalho, se eu estivesse agora, visitando os clientes, eu ganharia muito mais, mas é muita dor, irmão, muito sofrimento, muita injustiça, muitas coisas ruins, e tem gente que quer defender isso, defender Deus, defender Jesus, concorda, defender o evangelho, defender o amor, defender o pobre, a viúva, os enfermos, eu te entendo, mas você defender, a CCB, a instituição, o CNPJ, suas doutrinas, seus tópicos, é triste dizer, irmãos, triste dizer, mas você não tem nada de Deus, você defende instituição, porque o povo está aqui, quando essa mãe, foi procurar alguém, que era idolato a CCB, para falar, que dentro da colegação, estava tendo esses abusos, com muitas crianças, jovens, a moça da colegação, a CCB, está falando, não existe isso dentro da colegação, aí a mulher falou, existe sim, porque aconteceu com a minha filha, aí, a CCB, a CCB do outro lado, se calar, esse se finge de cego, de surdo, e de mudo, para defender a instituição, será que Jesus, que lado que ele ficaria, irmãos? Se Jesus fosse para a internet, que lado ele ficaria? Do lado dessa instituição, com sangue nas mãos, com injustiça, destruiu vidas de famílias, como esse próprio irmão, não aguentou tanto desgosto, que ele sofreu, onde a instituição, prefere esconder, abafar, não faz um canal de auxílio, as mulheres, as pessoas, as crianças, comente aí, deixe seu comentário, irmão, Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo, deixe seu like aí, um grande abraço.